Então, só tem muita gravidade lá no espaço, então as coisas ficam flutuando, e aqui, lá não tem gravidade, aqui estão nos planetas, então aqui não tem gravidade, e porque aqui tem essa gravidade, a gente já está flutuando. E tu, Vicente, o que tu tinha dito? Mas a gravidade passa para baixo do planeta Terra. Puxa para baixo? E a força do planeta Terra, não dos coisas que eu sou. É, que nem assim, olha, caiu. E olha a minha bola aqui. O que aconteceu com ela? Caiu. Por que que ela caiu? Porque a força caiu na gravidade.